Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer a resenha desse produtinho aqui da Dabelly, que é o Cachos da Onda. Eu vou fazer o mesmo formato como eu tenho trago todos os vídeos aqui de cabelo. Eu agora vou deixar com vocês, mostrando como é que eu lavo. E vou mostrando também algumas coisinhas, né? Como é a cor e como eu lavo o cabelo com esse produto. Vou começar agora a lavar o cabelo. E eu estou com o cabelo molhado, vou começar com o shampoo. O shampoo da linha, ele é branquinho, ele é meio perolado, vou falar a verdade. Eu sou sem óculos, então tem que chegar bem perto. Ele é perolado. Acabei retirando o shampoo do cabelo. E agora eu vou com a máscara. A máscara é pra ficar ali uns 3 minutos. Se quiser uma hidratação mais profunda. Eles recomendam que você use a torquedas por 5 minutos. Ó, o creme. Vai ser muito difícil eu conseguir mostrar pra vocês. Ele é branquinho, sendo que, olha... Ele escorrega muito. E ele é o creme, de todas as traduções que eu uso, que eu tenho uma dificuldade com passar no cabelo, porque parece que ele não gruda no cabelo. É muito engraçado. Ó, eu acabei de passar aqui, ó. Passando no cabelo não aparece nada. É muito engraçado. Eu não sei se outras pessoas têm essa dificuldade. Mas, olha só, vou tentar apertar o cabelo aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas... Ó, aí não vai dar pra ver. Sai o creme. Você aperta, consegue sair. Acho que eu acento como é. Você vê. Mas você passa a mão no cabelo, parece nem todas as partes do cabelo. Está com creme. Então, assim, a primeira vez que eu usei essa máscara, gente, eu usei muito. Muito. Porque eu passava a mão no cabelo e a minha sensação era que eu não tinha creme no cabelo. Mas, depois do tempinho, né, que a gente deixa ela no cabelo e tira, você já vê que o cabelo melhora bastante. Não tem mais aquela sensação de que ficou faltando um pedaço. Não. O cabelo volta a outro. Melhorando do que eu falei. O cabelo, ele é bem hidratado. Eu só fico aqui, negócio, por conta mesmo da máscara. Porque ela é... Eu não sei nem explicar se ela é rala, porque eu não é rala. Vocês viram que ela é bem dura. Ao ponto que ela nem, quando você amassa na mão, ela cai toda dura. Mas, eu mostro a sensação que fica no cabelo. De parecer que não tem nada no cabelo. E é isso. Agora, eu vou esperar passar os três minutos e o cabelo vai caindo. Esperar os três minutos e vou retirar e volto. Então, de retirar, eu vi que... Eu não sei se vocês... Acabam toda molada, gente. Eu não contigo o cabelo com ele molhado assim, não. Não sei se no vídeo vai dar dúvida pra vocês verem, mas o cabelo já começou a ficar bem mole. Bem mole, foi o que eu falei. Enquanto eu estou passando a máscara, a gente fala assim, gente, essa máscara não vai dar nada. Começa a passar o tempinho, o cabelo ainda começa a ficar muito mole. Muito macio. Agora sim, eu vou retirar. Acabei de tirar o produto do cabelo. E uma coisa que eu percebi, lembra aquele embolado que tava? Ele saiu. Exemplo, logo que você me mostrou. Mas o embolado que tava aqui, ele saiu. Agora que eu nem passei a mão. Vocês podem ver que aqui, ó, ainda tá um pouquinho borrado. Agora vamos pro condicionador. Olha, branquinho. Ele é molinho, mas não é que nem a máscara aqui. A gente faz assim e já cai. Prontinho. Agora eu vou tirar ele do cabelo. E volto já. Pronto, já saí lá do banheiro. Pra pentear, eu não tenho o creme de pentear deles, então eu vou usar esse aqui da seda, que também é de babosa. E ele é um creme bem levinho. Eu resolvi mesmo mostrar como eu ia passar no cabelo, pra vocês verem como que tava, né, embolado. E como desembolou bastante. Que é uma coisa que a gente pode até ver, né, se a linha propõe isso de desembaraço de cabelo. Eu não vou finalizar, nem do jeito como eu finalizo. Eu só vou fazer assim, ó. Que é pra soltar, né, o cabelo da raiz. E vamos ver. Quando secar, eu trago pra vocês verem. Prontinho, ó. Meu cabelo secou. Do jeito como ele secou, eu deixei ele. Ele só quer assim, pra trás que tá um pouquinho molhado, mas, ó. Do jeito que secou. Agora eu só vou ajeitar ele. Tem uns cabelinhos agáuticos que não quer ficar. Deixa eu ver se pro outro lado fica melhor. Eu não vou ligar nada, riglite, nada, porque tá com um problema pra acender essa luz. Então, tem que mudar aqui de lugar, né, porque o Tiger tava querendo mexer no tripé. Mas, vamos lá, ó. O bom, sem a riglite aqui, dá pra ver o brilho tranquilamente. E foi, gente, o resultado do meu cabelo. De nada, como vocês viram, né. Ele só que atrás, ó, como que eu não mexi, é uma parte do meu cabelo que nunca cheia. Eu posso fazer, passar qualquer produto, né, não tá cachiodo, só quando eu amar. Mas, ó, vocês conseguem ver, ó, dá bastante cacho. E é uma coisa que eu gosto bastante nessa linha, é nesse quesito. Eu posso deixar o cabelo super tranquilo, né, mexer em nada, né, no caso. E dá bastante cacho, e cachos bonitos. Eu ainda tenho que comprar o creme de pentear dessa linha, pra ver se com o creme de pentear também continua assim. Ou é melhor eu só usar esse kit, quando eu for pentear, eu pentear com outro creme aleatório. Mas, vamos lá. Como vocês viram, né, eu faço o uso do kit, que vem com esse potão aqui, de 800 gramas. E o shampoo que vem com 250 ml. E o continuador que vem com 200 ml. Cada um deles fala uma ação, assim, diferente no cabelo. Então, eu vou mostrar um por um, e vou falar o que cada um ali promete. Então, bora lá falar sobre o shampoo. Vou começar aqui pelo shampoo. Ele fala que ele limpa sem agredir, e os cachos ficam soltos e com balanço. Isso aí eu não vou saber falar se realmente, né. Mas, vamos botar assim, no geral, sim, o cacho fica soltinho, como vocês viram aqui. E fica, ó, bem maleado. Então, sim, mas não posso dizer se o shampoo, só o shampoo causa isso. Agora, pra segunda etapa, que é o creme de hidratação. Ele já fala que ele nutre e define os cachos em uma equitação potente. Eu acho, sim, que ele nutre, baixa o cabelo. Meu cabelo, ele pode estar arrasado no dia, quando eu faço, né, a lavagem dele com o kit todo. Meu cabelo fica nesse estado que vocês estão vendo. Fora outras coisas que não fala na linha incompleta, em relação a brilho. Meu cabelo, ele fica muito brilhoso quando eu uso ele. Como hoje, pra trazer pra vocês como que realmente fica o resultado do cabelo, eu não caprichei ele na definição, nem no creme de pentear. Então, vocês quase não estão vendo muita definição, né, por causa dos frizz, mas pelo pouco ali do que eu passei, que vocês viram que eu não fiz nada, ele dá bastante cachos. Meu cabelo, o normal dele não é dar cachos assim. Então, quando eu passo eles, que às vezes eu faço só com shampoo e condicionador, às vezes nem passo com a máscara, eu já vejo um resultado ali maravilhoso em relação realmente aos cachos. Agora, pra finalizar, né, é o condicionador, que ele fala que facilita o desembaraço e os cabelos mais maliados. Preciso nem falar, né, em relação ao cabelo. Mas o desembaraço, pra mim, eu acho que é máscara por conta da máscara. Eu passo a máscara, o cabelo tá ali horroroso, eu passo a máscara, o cabelo parece que desmaia. Ali, mais ou menos entre 2 minutos, chega nesse ano, 3 minutos, eu já vejo muita diferença no meu cabelo só ao tocar. E eu mostrei pra vocês, né, eu tava embolado, melhorou bastante. Mas eu posso também falar que pode ser o condicionador. Quando eu fui pentear, não tinha nada desembolado. Então, vamos botar lá que cumpre, sim, né, o que tá falando na embalagem. Mas agora eu vou dar um ênfase melhor à máscara, eu vou ler algumas informações que vem falando aqui na embalagem. Aqui eles falam que a máscara tem alto poder de hidratação, vital para a saúde dos cachos e crispo. Trata na profundidade da fibra, condiciona, devolve a carga lipídica, natural, reativa a curvatura dos fios que perdem forma, boa desidratação e resgata a definição pra cachos e crispo deslumbrando. E uma informação que eu acho legal aqui, eles falam que é o gel de babosa e o óleo de oliva. E uma outra coisa, que eu já falei já no vídeo, mas eu vou deixar aqui mais uma vez, o tempo de ação dele é 3 minutos, mas se você quer ali uma hidratação mais profunda, bota um pouquinho e deixa por 5 minutos. É bem rapidinho. Enquanto eu tava lavado, eu não falei, né, do cheirinho dele. Ele tem um cheirinho de creme normal, vou mostrar pra vocês que ele é branquinho. Nada assim que você fala, nossa, maravilhoso, não. É um cheiro normal mesmo de creme de cabelo. Ó, pelo pote daqui de hidratação, vocês podem ver que eu já usei, ó, bastante. Então, acho que eu posso falar mais sobre a linha. Eu, quando eu comprei, eu comprei numa promoção, eu achei... Sabe quando você compra uma coisa, você fala assim, ó, vamos comprar pra ver, né? Mas, na primeira vez, como já falei, quando tava lavando o cabelo, eu acabei usando muito creme, porque você bota ele no cabelo, não sei o que acontece, parece que ele evapora do cabelo. Some, então você passa a mão no cabelo, você fica assim, gente, que isso? Acabei de passar aqui, aqui não tá com creme. É mais ou menos assim. Então, na primeira vez, eu usei muito. Quando eu lavei o cabelo, que eu falei assim, gente, que isso? Então, já na segunda, na próxima vez, assim, que eu fui usando, eu já não usei tanto, usei pouco. E dá a mesma coisa. Então, não precisa ali passar bastante por conta disso. Não é que ele é ralo, vocês viram que ele não é ralo. É, parece que é a textura dele. Você passa no fio, parece que ele evapora. Não sei se o fio suga. Ele simplesmente some o cabelo, mas se você apertar ali, né, o cabelo, você percebe que tem creme, mas só que você passar na mão, você não sente nada. Eu gosto dele bastante. Eu já usei ele uma semana completa. Eu lavo o cabelo 3 vezes na semana, já usei 3 dias, assim, direto. Não vi nada de diferença. Sempre dá o mesmo resultado no cabelo e eu sou apaixonada. Sim, essa linha, não posso falar, né, mais uma vez, não posso falar do creme de pitiá, porque eu não tenho. Mas eles três, né, esse trio, sim, ele tá na minha lista de preferidos, porque, gente, meu cabelo fica maravilhoso. E olha que eu não fiz definição nenhuma e vocês podem ver, ó, que deu bastante cacho. Então, aí, uma dica pras cacheadas, né, um produtinho barato, que deixa o cabelo maravilhoso. Até pra quem é, assim, como eu, né, expert, né, em definição de cabelo, vale super a pena comprar ele. Por conta disso, vocês viram, eu não fiz nada, nem o que eu normalmente eu faço que é avançar e ele dá muito caro. Quando eu conseguir encontrar por aqui o creme de pitiá, eu vou trazer. Aliás, vou até ver se tem mais coisas, porque eu tô vendo que a da Bela, ele sempre tá lançando uma coisa nova, um óleo, alguma coisa assim. Então, eu vejo tudo que tem da linha. Trago um vídeo só falando sobre ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer o máximo, assim, da realidade, né, como tava o meu cabelo. Eu só tô falando, assim, que eu tentei trazer o máximo, que antes eu passei, ó, esse tônico de alho, mas eu sei que ele não interfere em nada. E é isso, gente, o resultado, né, que eu tenho com essa linha, que eu adoro, né, como o cabelo fica, o brilho que dá. E o vídeo vai ficar por aqui. Ai, gente, tô apaixonada. E o vídeo vai ficar por aqui. Não esquecer de deixar o curtir pra ajudar a gente na divulgação, né, do canal. Se não for inscrito, se inscreva. Eu trago bastante coisa aqui sobre o cabelo, apesar de não ser o foco principal, porém, eu trago, né, porque eu tô na batalha aí pra ver se meu cabelo para de cair. Que desde quando eu tive o type, que foi a cesárea, meu cabelo tem caído bastante. Então, eu tô ali me redescobrindo, né, com o cabelo. Ainda mais cacheado, porque eu passei o bastante tempo com o cabelo liso. Se quiserem não perder nenhum vídeo aí do canal, do lado do botão de inscrever, tem um sininho. É só você apertar ali. Sempre quando eu lançar, vídeo novo vai aparecer pra vocês. E aí, gente, até o próximo vídeo.